Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Melhor de Três aqui no Fênix Town. Aqui é o Diego, tô aqui com o Fernando. Aê pessoal, mais um Melhor de Três. Agora, porrada, né? Não é como o Ajuda E, que foi um jogo cooperativo e bonitinho e todo mundo se amando. Pois é, queria botar o Kai's aqui, mas o Kai's furou com a gente. Então a gente só vai jogar nós dois mesmos. E hoje em que a gente vai jogar? Já vou jogar o Worms, mas não dois, você não tá vendo ali não? Você não sabe, Diego, que a gente vai jogar? Puta que pariu, né? Olha, já tô ready, tá faltando você dar ready. Você sabe que eu nunca sei como começa o jogo. Tá bom, bora então. É a primeira vez que eu tô jogando o Worms, a Magidão 2 online. Vamos ver se não vai dar a mesma vez. Cara, eu sou fanzaço de Worms, mas no Xbox é uma coisa bizarra. Ah, é complicado mesmo controlar esses bichos no... Olha... Analógico. Começa com o Diego, o Diego tem uma boina, né? Ah, eu sou de boina. Olha só, eu sou o verde, óbvio. Cara, eu não sei qual que pula. Eu vou fazer merda. É o A. Verde. É o A? Não é o A! Sou mentiroso! Eu quase apertei o A. Eu não sou o verde. Cara, o verde... Pra você ver, eu estilizei meu time, meu time de Mega Man ali direitinho, e ele não fez nada. Ah, não sei, pô. Caraca, aperta B pra você escolher a arma. O Diego, você escolhe a arma. A gente não... Bebe, você escolhe a arma. Eu sei qual que escolhe a arma. Tô falando que a gente não modificou nada aqui nessa bodega. Não, você não modificou. Eu, tem meu time ali, ó. O X, o Zero, o Sigma... Ah, socorro! Ataca o ponteiro! Não, eu acho que o... Caraca, velho. Eu acho que a... O meu time tava muito mal posicionado. Excelente! Olha só. Acho que a bazuca tá infinita, velho. Não, a bazuca é infinita, né, filho. O bazuca é o ba... Caraca, velho. O Diego é o noob de Worms. Não é, cara. Eu acho que a bazuca está finita. Tô falando sério. Ela tá o quê? Vai lá, vai. Pega teu noob, saco, vai. Ela tá infinita. Ah, então vai. Então joga. E atira. O Diego tem problemas, velho. É claro, todo mundo já sabe isso, que o Diego tem problemas. Cara, a corda ninja é muito mais difícil aqui do que... do que ela realmente é na realidade. 20 segundos. 15 segundos agora. 15 segundos. 14, 13, 12... Você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada? Não, socorro! Bento! Que burro! Que burro! Ai, eu tô perdendo! Que merda, eu tô ali no fogo pra sempre! Me deixa quieto! Como é que você foi um afogado, sua anta? Que merda, velho. Acho que foi a pior jogada. Noob, isso é a história da humanidade. Ai, 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 cara. Muito ruim. A única noite que você foi em um jogo de homens. Ah, é verdade. Eu vi errado. A bazuca tá infinita que tá com vezes dois é outra coisa. Ah, mas a granada... Ah, porque você é burro! Mas a granada não tá infinita. Eu sempre joguei granada infinita. Ah, porque você jogava junto de nubes. É, com certeza. Como é que você foge, Fernanda? Viu? Não, eu não vi, não. Adeus, Sigma. Não gostava de você mesmo. Por que você tem umas anteninhas de estrela na cabeça? Porque meus são robôs. E a coisa mais perto de robô que eu cheguei é esse capacete alienígena. São muito bons, então, os robôs. É, eu vou ver. Tem o Picles e tem o Probe ali embaixo, né? Então, não, não mata o Picles mesmo, mata o Picles. É, eu posso fazer minhas armas. Tem umas armas aqui que eu não conheço, cara. Gostei de testar, mas acho que agora não é o melhor momento. Reconstituição. Alerta. Kaboom, grenade! Isso, você é um burro! Caraca, velho, eu sou muito bom. Você é muito ruim! Meu Deus, eu não é onde eu tô, cara. Ah, não, não é bom onde você está, na verdade. Ai, que bom isso aqui, cara. Essa vai ser a partida mais rápida do mundo de Worms. Porque tu é ruim. Olha só, primeiro eu vou ativar as coisinhas aqui. Sai, sai daí! Aham, eu sou ruim, né? Eu sou ruim. Muito bom, Diego. Eu me mato, mas pelo menos eu te mato também. Aux! Tá bom, tá bom, tá bom. Tô uma péssima jogada. Eu só queria só ativar a bomba e sair correndo, mas não deu certo. O.O.R.M. courieres, no tempo, no budget, na sua cabeça. Deu certo, porque você é ruim. Olha aí. Caixinha. Não! Ah, caralho! Muito bom! O.O.R.M. X atira em todos os lugares. Ai, aqui a porra do X, ele pula. Caralho, você... Caralho, você... A única cidadão que valeu em um jogo de Worms. Ai, caralho, eu vou ter que editar esse vídeo. Parecer que o Diego que morreu o tempo todo. Meu Deus! Eu fui junto. Não se fico, faça a revenda. Tchau! É, eu acho que vai ter que ir para nós, que essa primeira partida aí ali, com certeza. Que nada. Ainda não está tudo perdido. Só, praticamente, mas... Vai, vai. Pula no ar. Pula no ar, né? Você é muito filho da mãe, cara. Você tentou realmente fazer eu pular no ar. Sendo que o ar é o botão que atira. Maldito! Agora, o jogo todo vai ser assim. Ah, porque eu quero ver quantos telotransportes você vai ter. Pra você ficar fugindo desse jeito. Tem dois, mãe, mas... O que você vai fazer agora, hein? O que você vai fazer? Vou fazer várias coisas. Eu vou falar em Jetpack? Ainda tem 11 minutos que vai começar a subir a água e você vai morrer. Outro Jetpack. Não vou morrer. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Ai, meu Deus. Puta, que pariu. Isso, Diego. Muito rápido. Ó, foi um aplaudinho pra você. Eu ganhei outro Jetpack, cara. O próximo tu não escapa. Aham. Vai lá, vai lá. Mata esse aí, vai. Pode matar. Matalha, pede demais. Ah, é? O que você vai fazer? Cara, não interessa o que você usar. Você vai acabar fazendo merda. Ah, meu Deus. Olhe como um copo! O que você quer ir, nada diz mais feliz do que um bom dia! Diga oi, apenas o que o médico pediu! Ah não, eu falei, é você, então eu tô... Olha só, olha só como eu fico completamente, sabe, sem problema nenhum! Vai, vai! Não, eu não vou admitir perder essa partida pra você, cara, eu tô muito bem na partida. É, você não precisa admitir, só precisa perder. Eu não vou perder. Que que... tá se escondendo, é isso? Eu tô ali, filho, tá muito bem ali. Se você quiser ir ali em cima, tudo bem, eu tô esperando. Eu vou. Vai, vai demais. Tenho medo. Ai meu Deus, ai meu Deus! Muito bom, Diego, muito bom! Caraca, vai ser a coisa mais legal do mundo quando eu ganhar essa partida e falar só In your fucking face. Você não vai ganhar. Você não vai ganhar. Ah, você acha, né? Seu covarde! Desce! Droga. Tá tua cabeça isso. Uau, hein? Uh, que medo, uh! Ah, mas você tremeu nas bases. Eu tremei nas bases, tá maluco. Ah, deixa eu pensar. Não vou dar nisso aqui. Eu não vou mexer mesmo. Sir, o único que eu acreditava que você poderia ganhar o mesmo. Jogar com muitas pessoas no mesmo computador. Ah, é? Verdade. Eu e meus amigos, sei lá, juntavam 5 negros e ficava todo mundo no mesmo computador. Cada hora é um. 30 coisas desde o fim do tempo. Era muito legal. A porcaria desse tempo acabar, né? Tô vendo isso. Olha só, o vídeo tem tempo, tá? É até 15 minutos. O YouTube não é chamado que é isso, não. Não, 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 não. Não, não, não. Droga. 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 Cara, tá muito ruim. Se apenas tudo na vida fosse a sua relação. Olha, eu estou ali na minha, né? Muito bem satisfeito. Veja uma coisa. Vou quebrar essas porcas, essas tuas proteções aqui. Daqui a pouco você não vai ter... Ai, não, meu Deus. Ai. Cai. Ah, não, droga. Fica aí na sua cabeça. Foi pra ele não deixar de ser trouxa. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Provar o avião de Jaco. Uh, isso aqui é... é divertido. É mesmo? Bora, seu! Ah, cadê? Ah, eu vou ver. Tomei! Tá ali, ó. Ai, morri. É lógico que você morreu. Oh, meu Deus. A 해�visão de Irmã da Síria que está ouvindo a ouvir da ethno-lação. Não esqueça que eu estou destruindo sua casa, tá? Apesar de quem tem casa foi eu. Quanto eu tenho de energia é 68 e você é 66. Daqui a pouco vai ter um só cada um, porque eu estou ficando feia, né? Olha, não queria dizer não, mas para terminar essa partida hoje você tem, sei lá, uns dois minutos. Ah, eu que tenho que terminar, né? Sim, se rendendo. Não, vou me render. Por quê? Bora, covarde. Anda, covarde. Ops. Agora eu preciso de um abraço. Anda, covarde. Tipo, essas são as minhas opções. Deixa eu ver aqui. Nossa. Esse ângulo aqui está uma merda também, eu não vou te contar. Para de reclamar. É, mas acho que... Cara, você é muito covarde, você está fugindo. Estou lendo. Você tem que saber como jogar seu jogo, né, cara? É. Covarde, covarde. Eu estou vendo que essa primeira partida, ela já vai ser em dois vídeos. Está feia a coisa. Está feia a coisa. E... Você vai inventar? Ah! Droga. Merda. Eu fiz isso só para ficar em um vídeo, viu? Só para ficar em um vídeo. Que merda. Que é a corda ninja, quando você bate no lugar, ela perde o balanço do balanço do banco. Ai, que merda. Mas, cara, essa rodada era minha. Nem aceito isso. Que era a tua? Eu estava com trevioca lá. Eu não ia sair lá de cima, cara. Você está louco. E aí, eu também nem aceito isso em cima. É. Acho que a gente fica por aqui por hoje, né? Mas vocês confirmaram como eu sou muito melhor do que o Diego em Worms. Apesar de que eu me matei tudo, depois ele deu uma virada sensacional. Vamos ver no próximo vídeo, então, né? Vamos ver. Continue, ó. Continue. Continue. Tchau, tchau.